O Despertador Essa é a mensagem que eu quero espalhar com alegria Nunca peca a esperança, essa fé que te move, te rege, te guia Acredito em Deus, não há sofrimento, existe lá medo pra Deus não curar Acredito em Deus, na dificuldade, na enfermidade, Deus vai te ajudar Acredito em Deus, pois Ele é o caminho que nunca sozinho você vai estar Acredito em Deus, acredito em Deus, acredito em Deus Não há sofrimento, existe lá medo pra Deus não curar Acredito em Deus, na dificuldade, na enfermidade, Deus vai te ajudar Acredito em Deus, pois Ele é o caminho que nunca sozinho você vai estar Acredito em Deus, Deus é maior que tudo pode acreditar O Despertador tocou a cinco, já levanta e põe o café pra coar É mais um grande desafio que se tem pela frente, então bora enfrentar Entre o som nascente e o poente, Deus criou um lindo dia E você foi escolhido pra ser vencedor e se dar bem na vida Essa é a mensagem que eu quero espalhar com alegria Nunca peca a esperança, sua fé que te move, te rege, te guia Acredito em Deus, não há sofrimento, existe lá medo pra Deus não curar Acredito em Deus, na dificuldade, na enfermidade, Deus vai te ajudar Acredito em Deus, pois Ele é o caminho que nunca sozinho você vai estar Acredito em Deus, acredito em Deus, acredito em Deus, acredito em Deus Nunca desista dos seus sonhos Música Legenda Adriana Zanotto